Mais um acidente de trânsito aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui no município de Cacoal. Desta vez aqui na Avenida Castelo Branco, nas proximidades de uma rotatória que fica aqui nessa localidade. É importante ressaltar ainda que de acordo com as informações colhidas aqui no local, o condutor de uma motoneta seguia pela marginal da BR-364, momento esse que um veículo Fiat Uno saiu aqui de um acostamento e iria adentrar à direita em uma empresa que fica aqui nas proximidades. Com essa situação, o condutor dessa motoneta acabou perdendo o controle e colidiu com este veículo. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e estiveram no local onde prestaram o serviço de primeiros socorros e encaminharam a vítima até o Hospital Euro para receber os atendimentos necessários. A nossa equipe acompanha ainda que muitos veículos passam pelo local e não respeitam a sinalização do acidente que aconteceu. A equipe da Centran também foi acionada e já está no local realizando todos os trâmites e sinalizações para evitar outros acidentes.